Depois que você comer esse waffle de iogurte, nunca mais vai parar de comer. Sou a Tamir Smota e hoje vou compartilhar com você essa combinação irresistível para o seu café da manhã. Comece separando os ingredientes secos. Em uma tigela, coloque duas xícaras de chá de farinha de trigo peneirada para deixar os seus waffles super fofinhos por dentro. Aproveite a peneira e peneire também uma colher de sopa de fermento para bolo e meia colher de chá de sal. Misture bem esses ingredientes secos. Se você está gostando da receita, clique no gostei e inscreva-se no canal para não perder as próximas que eu colocar por aqui. Reserve ao lado e vamos preparar os ingredientes líquidos. Para esses waffles de iogurte, eu utilizei o meu iogurte natural caseiro, que eu faço e eu nunca fico sem. Com apenas um potinho, eu faço render 1 litro de iogurte. Se você quiser aprender a fazer essa maravilha, eu vou deixar o link para você assistir depois na descrição desse vídeo. Coloque no liquidificador uma xícara e meia do iogurte natural. A medida da xícara da receita de hoje é a de 240 ml. Junte meia xícara de manteiga sem sal em temperatura ambiente ou derretida, mas não pode estar quente. Dois ovos inteiros. Uma colher de chá de essência de baunilha. E duas colheres de sopa de açúcar. Bata bem por uns 3 minutos. Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa receita. Vou te responder te mandando um beijo. Depois de bem batido, despeje a mistura do liquidificador na tigela com os ingredientes secos. Acabou que não filmou a parte que eu despejei, mas foi só isso que eu fiz mesmo. E misturei somente o suficiente para ficar homogêneo. Não bata a massa, só misture. Deixe a sua massa de waffles de iogurte descansando por 5 minutos. É o tempo de você aquecer a sua máquina de waffles. Se você não tem uma máquina dessas, vou deixar o link na descrição do vídeo onde você pode encontrar para comprar. Assim que a máquina aquecer, pincele manteiga para untar e coloque a massa para assar. A textura dessa massa é maravilhosa. Parece até uma mousse de tão fofinha, mesmo crua. Coloque massa o suficiente para encher a máquina, mas cuidado para não transbordar. Deixe um espacinho para o waffle crescer bem lindão. Nessa máquina, leva aproximadamente 10 minutos para assar cada waffle. Mas são waffles bem grandes, viu? Depois que assar e estiver douradinho assim, retire seu waffle da máquina e coloque em uma grade para ele esfriar e ficar crocante por fora. Agora é só repetir esse processo com toda a massa. Eu gosto de untar a máquina todas as vezes para me certificar de que não irá grudar nada. Assim que o waffle assa, ele está molinho, mas depois que esfria na grade, ele fica crocante por fora e fofinho por dentro. Não empilhe os seus waffles enquanto eles estiverem quentes, senão não vão ficar com essa crocância. Pausa para eu te mostrar a textura dessa massa. Renderam 5 waffles grandões desses, gente. Olha o tamanho e a altura deles. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com todos os seus amigos. O sabor deles não é nem muito doce e nem muito salgado. Então combina com vários tipos de coberturas. Requeijão com presunto e queijo, manteiga, mel, nutella, doce de leite. E a minha sugestão de cobertura para esses hoje, para ficar lindo e apetitoso, é um pouquinho de açúcar de confeiteiro peneirado por cima. Iogurte adoçado, porque eu gosto assim. E algumas rodelas de banana por cima. Gente, a delícia é que isso fica minha nossa. Fica saboroso e muito gostoso de comer. Já que você chegou até aqui, não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal para não perder as próximas receitinhas que eu vou colocar por aqui. Aqui na tela tem mais uma receitinha muito especial para você aprender a fazer ainda hoje. É só clicar. Um beijo. Tchau, tchau.